E aí pessoal, mais uma vez, Claudio Wesham para vocês, trazendo um novo aplicativo muito bom, serve para fazer qualquer tipo de perguntas, o aplicativo é offline, é totalmente grátis, pode encontrar ele na descrição ou na plastory Também algumas perguntas funcionam por intermédio da internet ou de idade, o nome do aplicativo que vamos utilizar é Melissa Assistente, vamos abrir ele, fala tudo o que perguntamos e é muito bom para nós em qualquer circunstância, qualquer matéria escolar também ajuda-nos muito Vamos só experimentar aqui, vamos dizer Oi Presta atenção e vamos enviar Vou bem, agora que está, que tudo está bem melhor, olá Como vocês podem ver, está a falar mesmo sozinho, muito bom, vamos, vou perguntar o nome dela, só para ter a certeza Qual é o seu nome Vamos só interrogar É, apertei mal Vamos eliminar Acho que está funcionando Está aqui, interrogar Agora vamos enviar Me chamo Melissa, mas você pode mudar meu nome a qualquer momento, dizendo assim, mude seu nome para Mel, por exemplo, olá Visto, o aplicativo é mesmo muito bom Oh, já me esqueci, e tem uma coisa incrível Vamos escrever o seguinte, só para ter a certeza Toque uma música Toque uma música, está aqui, vamos ver Acho que escrevi mal, deixa soltar aqui, é só dar aqui a direita Ok, escrevi mesmo mal, então vou escrever novamente Toque Uma Música Está aqui, já está me deixando, estou aqui uma música, vamos enviar Como podem ver o aplicativo, é mesmo incrível Além disso, também podem usar por intermédio daqui, Antavanelli Por intermédio do microfone Que vai funcionar muito bem Agora, pare A música Se quisermos parar, só se repare a música e envia A reprodução da música foi interrompida E foi totalmente, muito bem Então pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje Não esqueçam de se inscrever na página, no canal, neste caso E fui Can I tell you something just between you and me When I hear your voice, I know I'm finally free Every single word is perfect as it can be All right, muito bem A gente vai ouvir Não esqueçam de se inscrever E aí E aí E aí E aí